Pessoal, olha a minha situação, olha só cara, acordei com muita, 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 muita alergia, meu anti-alérgico acabou, eu vou lá na, numa farmácia comprar agora, acabei de deixar a Manu na creche, mal consigo abrir o olho, tá lacrimejando muito, eu sinto como se fossem os calafrios no rosto, se é que isso não existe, ai gente, ó, cortei a mão ontem, eu tava com um dos gatos adultos na mão, na rua, aí chegou um cachorro perto, eu não vi o cachorro, ele viu, então ele foi fugido do cachorro, pegou, me arranhou todinha pra sair do meu colo, por esse motivo, o Redão tá tendo vídeo hoje, por esse motivo, mas eu acho que eu vou colocar pra vocês umas imagens, que vocês lembram de um cachorro, que ele é de rua, que ele veio seguir no carro um dia, ele agora tá como se fosse praticamente nosso, ele só não dorme lá dentro, no passo dos gatos, mas ele come, ele, ele fica ali de dia, deitado no portão, e a gente brinca muito com ele, a gente chega de, eu e as crianças chegamos de tarde, e a gente tem brincado muito com ele, então a gente corre, uma coisa que eu tava um tempo sem fazer, que era brincar com o cachorro, ele corre atrás, ele me morde, só que ele morde assim, muito fraquinho, ele nem aperta, ele é muito fofinho, então eu gravei um pouquinho, e vou botar agora pra vocês verem, que isso aqui eu gravei outro dia, é só brincadeira. Gente, olha que gracinha que a gente conheceu esses dias, ele não sai daqui, da porta, não posso deixar ele entrar, porque tem gato, mas eu boto ração, boto água pra ele, e ele sobe acompanhando o carro, gente, a gente sobe de carro, rua aqui, um estradão, ele vem atrás, do lado andando, e ele é muito amoroso, eu já dei muito carinho nele, aí as meninas estão aqui brincando, e eu também tô brincando, tô correndo, tá bem divertido. Não tá tão escuro igual na câmera não, tá gente, é porque a câmera não pega muito bem a claridade. Oi bebê, vem cá, vem cá pro pessoal te ver, vem. Ai, que coisa molhante, chega a baixar a cabecinha pra ganhar carinho. Vem brincar, vem brincar. Que coisa linda, bebê. Ele é muito fofo. Cuidado. Aí ele morde assim, ó. Ele morde o meu casaco de fraquinho, e vai me puxando. Falar que olha o que ele faz. Nanãe. Muito fofo. Foi ele, ele me puxou. Fica pra casa. Fica lindo. Fica lindo, né? Eu ia fazer hoje, hoje que é sexta, né? Eu ia fazer a live pra vocês. Uma live bem diferente. Diferente dos formatos de live que tem hoje em dia que a gente fala. Fica conversando, mas não tem muitas vezes um tema específico pra falar. Ela só vai ter um tema que eu acho que vocês vão gostar bastante. E eu quero fazer uma vez por semana. Mas aí vai tudo depender se vocês vão gostar ou não. Então como eu não vou conseguir fazer na sexta, talvez eu faça na segunda. Porque sábado e domingo é complicado de fazer live por causa das crianças que estão em casa. Então às vezes elas querem ver desenho. Ou às vezes elas não querem deixar eu fazer a live. Vocês viram, gente? Que legal a gente brincando com cachorrinho. Ai, vou fechar aqui. Eu cheguei em casa agora. Acabei de levar a Manu, mas não saí do carro ainda. Gente. Eu vi no último vídeo que vocês amaram que eu ganhei a câmera. Pode deixar que eu vou usar sim. E muito. Tô fazendo ainda os testes dela. Tô conhecendo ela bastante. Cada vez eu fico mais feliz. E a outra câmera do Faro, acho que é porque tem muita gente que chega depois no canal. Mas eu já fiz até um vídeo falando sobre ela, mostrando ela. Ela tá aqui sim. Nos primeiros meses que a gente ganhou ela, a gente quase não usava. E agora a gente usa ela bastante pra fotos, festas e principalmente pras propagandas que a gente vai fazer. Então quase toda propaganda que a gente faz, a gente usa ela. Sim, propaganda que minha mãe faz em casa normalmente não. Mas quando é fora, quando é alguma coisa mais diferente, a gente usa. E agora a gente tem usado ela muito pra fotos de família também. Porque pro canal da minha mãe não... Por enquanto... Porque eu tô tentando mudar isso. Mas por enquanto não dá pra usar. Porque a minha mãe posta vídeo. Me manda o vídeo. Minha mãe grava o vídeo poucos minutos antes de entrar. Então eu tenho pouco tempo. Então além dela poder enviar do celular pra mim, onde eu estiver. Eu consigo editar mais rápido. E fora que eu acho que a qualidade do celular é melhor. Mas pra foto não se compara. Pra foto ela é muito melhor. Então essas fotos da propaganda que ela fez do Brantz. Foi tudo com a câmera. Do aniversário de 50 anos foi com a câmera. As fotos que a gente tira é da família, das crianças. Quando tá arrumada a gente. Quando a gente sai. Porque a gente tem uma vida fora do YouTube. Então a gente tira com a câmera. E é uma maravilha. Já essa pequenininha, acho que nem foto ela tira. Eu acho que ela não tira foto não. Ela é pra filmar mesmo. E ela é totalmente diferente da grande. Não que seja melhor ou pior. Ela tem um ângulo mais aberto. Ela é mais portátil. A grande é muito... Todo lugar que eu chego com a câmera, É como se ela dissesse... É isso, é uma câmera. Porque ela é bem chamativa. Ela é grandona, bonita. E ela é bem chamativa. Então é bem diferente. Né? Mas toda semana a gente usa ela. E é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês o meu estado. Que eu tô... É porque na câmera nunca aparece as cores que estão de verdade. Mas olhando e pensando que tá tudo vermelho. Assim, ó. Meu olho tá vermelho. Tá tudo vermelho. E eu tô toda entupida. Ah, gente. Mas é isso. Vou comprar o meu remédio. Tenho certeza que em poucas horas o Volta Tudo é normal. E... Eu tô muito na correria, gente. Tô muito na correria. Correndo atrás de umas coisas de documento. E... Por isso que eu não tô postando muito nos outros canais. Mas já tem vídeo gravado pro... Pro dia a dia. Deve entrar hoje mesmo. Porque hoje é sexta, né? Hoje é dia. Então, deve entrar hoje. Peraí, gente. Cada vez mais que eu falo, eu fico mais entupida. Aí eu tenho que tentar desentupir um pouco pra continuar falando com vocês. Mas tá tenso. Não vou estar despirrado. Gente, não é gripe. Parece gripe. Cheira gripe. Tem cara de gripe. Mas não é gripe. É alergia. E eu já vim várias vezes no canal falar sobre a energia com vocês. Gente, eu preciso muito lavar roupa. Lavei coberta. Travesseiro. Cadê o travesseiro? E tem umas roupas na máquina, no amaciante. Preciso pendurar elas e lavar mais. Porque a roupa tá demorando. Muito secar. Essa roupa eu era pra ter pendurado ontem. Porque pelo menos ela escorria durante a noite. Tava muito, muito, muito frio. Pensando no frio de congelar. Tava frio. Ai, gente. Não liga se eu ficar com essa cara assim. Não. Porque tá tenso. Olha. Ai, meu cabelo todo em pé. Enfim. Olha. Essa câmera que a gente ganhou da hora do faro. E ela é a câmera, ó. Ela é linda. Ela é bem chamativa, ó. Tem até medo de segurar ela com a mão só. Ela é de uma marca muito boa. Porém, pra gravar os celulares de hoje em dia tem muita vantagem. Esse celular, ou aqui mesmo, ele é muito bom pra gravar. Embora que esses vídeos que eu tenho feito não ficam lá, essas coisas. Porque eu gravo com a câmera da frente. Se eu gravasse pra ficar a câmera de trás, ficaria bem melhor. Só que a câmera de trás é melhor alguém te gravar. Porque pode ficar sem foco. Embora que o foco dela também... O foco do celular é bem melhor do que o da câmera. O que é foco? Quando... Ai, eu não vou explicar que é foco termo-técnica. Que até nem eu sei. Mas, tipo assim, quando a gente fica a imagem embaçada. Quando a imagem não fica nítida. Entendeu? Então, aí a câmera procura. Então, a câmera tem que procurar mais ou menos onde você tá. Se você tá aqui. Se você tá aqui. Se você tá aqui. Pra ela focar onde você tá. E atrás pode ficar meio embaçado. Porém, ela custa um pouco focar. E ela, no meio do vídeo, ela cria esses... Ela tentando achar o foco, ela fica distorcida. Então, se você chega pra perto, assim, igual que o celular. E chega pra longe. Ela embaça por uns segundos. Depois volta. O celular não. Ele já tem um foco mais rápido. Ai, tô tentando abrir aqui. É a lente. Porém, pra foto não tem melhor do que ela. Olha como é que legal. A lente vai pra frente. Isso aqui é ela tentando achar o foco. Tá vendo? Ó. Vou ficar quieto pra vocês escutarem um barulho. Conforme eu viro ela de lugar, ela faz um barulhinho. Tá vendo? Ela fica nessa constante busca pelo foco. E isso embaça vários segundos do vídeo. Embaça ela as foco. Aí eu me mexo no vídeo. Aí ela embaça pra achar o foco. Já o celular não tem isso. Ele é bem mais rápido. Fora que daqui eu envio o vídeo pro celular. Minha mãe, por exemplo. É assim que ela manda os vídeos pra eu editar. Ela envia pro YouTube do celular dela. E eu pego, baixo o vídeo lá no canal dela. E edito. E mando de novo. Então é bem mais prático pra gente. E é assim que eu pego o vídeo dela pra editar. E outra coisa. Mas a gente tem usado ela bastante pra foto. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês. Deve tá cheia de foto aqui. Vou ligar pra mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu tirar aqui. Vê se dá pra vocês verem. Jesus. Voltei pra mais antiga. Deixa eu passar pro outro lado. Pra passar pras mais novas. Ó, tá vendo? Essa aqui é de uma propaganda que a gente fez. Chega. Ó, essas aqui... Ah, não. Essas aqui ainda são da propaganda. Essas aqui são do banheiro da minha mãe. Olha, que ela pediu pra eu tirar. Não. São do meu banheiro. Nossa, como é que eu não reconheci meu próprio banheiro, meu Deus? Olha, daqui de casa, ó. Tirei um monte de foto aqui de casa, ó. Da vista, da bagunça, ó. Isso tem... Dos gatos, ó. Várias fotos dos gatos. Ó. Da Manu. Da Rebeca. Da garagem. E muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Fotos da churrasqueira, da casa da mamãe, do aniversário. Então a gente usa muito ela. Não sei nem se dá pra ver aqui quantas fotos tem. Mas são muitas. Deve ter umas 500 fotos aqui. Ufa. Então é isso, gente. Conversou bastante hoje. Olha, eu até melhorei. Acho que... Porque eu esquentei o corpo. Tô até falando melhor. Eu senti que... O meu nariz tá bem menos entupido. Acho que também foi só o calorzinho que eu vim aqui. Já melhorou. Então acho que conversar com vocês me fez bem. Me fez ficar melhor. Né? E daí eu vou tirar essa manhã agora pra... Pendurar roupa. Arrumar umas coisas aqui. E eu tenho que ir cedo na rua. Pagar uma conta. Depois voltar. Depois ir de novo pra levar a Rebeca. Porque a Rebeca não vai agora. Mas eu preciso ir cedo pra... Pra compensar essa conta o mais cedo possível. Então é isso, gente. Ó. Um beijo. E até a próxima. E aí